Salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Naruto OL Mobile pra vocês. Um bocado de gente tem me pedido pra trazer aí a minha rotina diária no joguinho. Então eu vou estar fazendo esse vídeo mostrando o que eu faço todos os dias, tá bom? Pra estar evoluindo a minha continha aí, beleza? Lembrando que isso é um jogo de tempo, cara, tá bom? Então assim, vai ter coisa que você não vai conseguir fazer e vai ter que esperar você ficar mais forte pra você conseguir fazer. Um exemplo disso é o teste Shinobi. Tem fases ali que eu não consigo mais passar. Então vai ser ao longo do tempo que eu vou evoluindo, ficando mais forte, vou evoluindo equipamentos, Magatama, Refino. Aí eu vou conseguir passar, beleza? Tá bom? Mas antes disso, eu quero já estar deixando claro, galera, que eu estou jogando aí no servidor S138 pelo WeChat. O servidor que tem mais BRs ativos aí no joguinho atualmente, beleza? Então se você quiser entrar aí, mano, e tá com medo do jogo, tá totalmente em chinês e não souber nada, mano, não se preocupe. Aqui temos grupos de WhatsApp, Discord e temos uma guilda aí com o intuito de ser 100% BR, beleza? A guilda é composta aí por 80% de BRs ativos, tá bom? Tem alguns chinos aqui que, aliás, eles ajudam bastante também. Mas tá todo mundo aí somando pra ter uma guilda melhor, beleza? Pra estar ajudando a evoluir ela junta, tá bom? Então se você tem interesse aí em entrar na guilda, mano, é essa daqui, tá bom? Esse é o ID, tá bom? E o nome aí é Akatsuki BR, tá bom? Então é isso aí, então vamos lá pro vídeo, tá bom? Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Vamos clicar na mascarazinha aqui, mano. E o que acontece? Todo dia aí, às 6 horas, o servidor reseta. Então, todo dia você vai fazer a sua rotina diária aí no joguinho. E o que que eu faço, velho? Eu venho aqui no Furukurumaru, tá bom? Cato aí os recursos pra estar upando os níveis, cato os rios e os fragmentos dos ninjas, beleza? Então você vai vir aqui, pá, vai farmar suas coisinhas, tá bom? Vai recolher seus prêmios aqui e fechou. Bem simples. Depois eu venho na luta aí de pódio, só pra farmar as moedas da luz, tá bom? Depois eu faço aí o teste de shinobi. Você vai... É como eu falei. Eu tô travado no nível 96. E o que que eu vou fazer? Só resetar e só farmar, cara. Eu vou clicar na Shuriken. Vai resetar tudo. Depois eu clico na Kunai. E ele passa todas as fases novamente automaticamente, tá bom? Bem simples e bem básico e bem direto e reto, tá bom? Aí depois eu vou pro teste de sobrevivência. Eu, aliás, eu nem recolhi meu prêmiozinho aqui. Você vai finalizar o teste de sobrevivência, tá bom? Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o que libera o 48. Esse aqui é o no 60. Eu já fiz aqui e agora eu vou recolher meu prêmiozinho aí, tá bom? Você pode estar recolhendo as moedinhas pra você farmar os ninjas lá na lojinha. Você pode estar farmando aí essas pedras aqui pra dar o pano de ferramentas. Isso aqui é o pergaminho pra você farmar ferramenta também. A cada cinco vem uma boazinha, uma média, uma dourada. E o que eu recomendo pegar, mano, é o fragmento de selamento, beleza? Porque é sempre bom você ter selamento pros próximos baús futuros aí. Então eu vou no selamento, todo dia eu faço isso aqui e farmo os meus selamentos. Aliás, eu tomei no cu errado, né, mano? Eu fui gastar 40 selamentos aí no banner do Sasuke, mano. E peguei o cacate do gato, mano. Um cacate do gato e eu tô muito chateado. Mas enfim, bora aí dar continuidade ao vídeo. Pronto, recolhei meu fragmento. Fechou aqui, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, isso aqui eu vou ver depois, que isso aqui eu passo um pouquinho de raiva. Eu tenho que... Deixa eu ver se consigo fazer isso aqui. Isso aqui parece ser mais simples. É, isso aqui é mais simples, beleza? É só pra tá fazendo mesmo as missõezinhas. E eu boto tudo pra fazer. E eu não tenho muita paciência com isso aqui. Eu boto qualquer coisa. Mas é muito importante por causa dos bolinhos de arroz. Da sua energia. Então faça todos os dias isso aqui também, beleza? Finalizou isso aqui, mano? Basicão. Essa é a minha rotina no joguinho. Agora vamos estar recolhendo os prêmios, beleza? Os benefícios de ter feito isso tudo, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó. E vou recolher tudo, mano. Vocês podem ver ali, ó. Que a minha barrinha tá ali. De XP. E vamos estar recolhendo tudo, mano. Vocês podem ver que é bastante recurso pra tá recolhendo aí. E de repente eu até upo aqui, né, mano? Liberou a paradinha do passe. Fragmento do seu main, mano. É muito importante. Então passa. Não deixe de fazer. Recolha toda a sua premiação todos os dias. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ó, já catei o selamento ali, mano. Cadê o selamento ali? Isso aqui é do passe. Vou recolher também, ó. Vocês puderam ver que eu recolho bastante coisa aí diariamente. Então, tipo assim, imagina você fazendo isso todo dia durante um mês, mano. Dá muito recurso, velho. Então faça, galera. Não deixe de fazer, tá bom? Eu acho que eu já fiz tudo aqui, mano. Eu acho que eu já fiz tudo. Eu vou juntar novamente mais 30 selamentos. Porque eu gastei 40 selamentos no banner do Sashiki, mano. E me veio o Kakashi que ganha no Gat, velho. Eu me senti broxante, velho. Me senti broxante, beleza? E deixa eu ver aqui agora, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra recolher. Magatã, mas eu acho que eu tenho alguma coisa pra recolher aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é como se fosse a carteira do Narutim, mano. Eu peguei a carteirinha do Naruto. Dá uma boa quantia de lingotes, tá bom? Então, eu comprei. É bem baratinho. Se você tiver condições também, vale muito a pena aí. Bom, então, pegue. Esse aqui, no caso, é como se fosse cuponzinho. Tem os lingotes trancados e os lingotes que você compra com dinheiro, com cash vivo mesmo. Então, esse aqui, eu recomendo muito você não gastar com qualquer coisa. Agora, cuponzinho, de repente, você comprar uma paradinha aí, vale a pena, tá bom? Isso aqui, até hoje, eu não sei como se pega isso, mas tudo bem. E eu vou recolher alguns prêmios também aqui. Diariamente, você consegue recolher, tá bom? Isso aqui é da paradinha que eu comprei, tá bom? Eu vou recolher isso aqui durante sete dias, tá? Então, isso aqui é só pra quem encaixa mesmo, ignora. Isso aqui não. Isso aqui você pode pegar todos os dias aí, atualmente. É um eventinho que tá tendo, você pode recolher aí durante... Durante... Quantos dias? Quatorze dias. Durante quatorze dias. Não tem nada pra recolher, eu tenho. Não tem não. Isso aqui é pra... Não recomendo, mano. A primeira vez que eu comprei isso aqui, tomei no cu. Gostei não. Beleza. Essa é a minha rotina, mano. Fiz tudinho aí, tá bom? É basicamente isso. Você fazendo isso em todos os dias, eu tenho certeza que você vai juntar muito recurso e você vai evoluir aí sua continha, tá bom? Eu só vou tá upando minhas magatamazinhas aqui, mano. Olha, eu peguei isso aí. Será que eu upo? Eita, mano. Que sorte. Com três eu upei, hein? Que isso, hein? Caraca! Eu tenho que ajeitar os outros movimentos, mas tá bonitinho, né, mano? Depois eu vou ajeitar esse aqui. Tá ficando bonitinho, meu bagulhinho, ó, mano. Tá ficando douradinho, bonitinho. É, deixa eu ajeitar aqui agora. Eu vou ajeitar o ninjutsu dele. É, eu como eu não consigo chegar no andar sem, mano, no andar sem, eu iria ganhar mais um pergaminho desse. Mas eu não consegui, mano. Então eu tenho que me contentar com isso aqui mesmo. Vou me contentar com isso. E é isso, mano. Fazer o que, né? Vai, ó, mais um douradinho, mano. Aí, vai ficar bonita a continha. A continha tá ficando gatinha, mano. Tá ficando topzera. Vamos pegar magatama, magatama, magatama é bom. Eu, isso aqui, cara, eu não entendi muito bem, não. Eu achei que era por level, mas eu acho que não. Sabe por que? Eu abri bastante magatama e liberou isso aqui, ó. Liberou esse terceiro aqui. Então, eu acho que, à medida que você for investir no magatama, vai liberando isso aqui. O roxo aí é ninjutsu. O verde é vida. Esse aqui é ataque. O outro é penetração, tá, jutsu. E o amarelinho é primeiro ataque. E o azul é resistência e defesa, se eu não me engano. Tá bom? Mas eu vou continuar aqui mesmo. Era o ninjutsu que eu preciso, era o ninjutsu. Eu vou continuar aqui mesmo. Vou ver se eu pego alguma coisinha aqui. De bom pra tá upando lá, ó. Meus magatamas. Mais uma. Pronto. Agora, ó, deixa eu sintetizar aqui algumas coisas. Deixa eu ver quem precisa ser sintetizado. Galera, olha o esquema que eu tô fazendo aqui. Botei tudo no 7. A minha meta é fazer isso. Tipo assim, tudo no 5. Beleza. Aí pulo pro primeiro, tudo no 6. Depois, e assim sucessivamente. Vocês entenderam, né? Aqui, tava tudo no 6. Aí, agora tô evoluindo pro 7. Beleza? Então, é praticamente isso. Não tem muito mistério. Beleza? Deixa eu ver o que é mais aqui. 6. Aqui já tá no 6 também. Ah, já tá tudo no 7. A resistência aqui. Então, eu vou pular pro outro movimento. Vou fazer isso aqui. Beleza. É isso aí, mano. E assim, nossa continha vai evoluindo. Bonitinha. Depois eu agito as magatamas. É isso aí, cara. Praticamente é isso. Não tem erro. Não tem mistério. Você fazendo isso todo dia, você vai obter bons resultados aí. Tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário que eu vou estar respondendo vocês. Ou até faço um vídeo resposta. Tá bom? Tamo junto e até a próxima.